E aqui está a análise de todas as séries que estrearam nas gringas no mês de junho. Lembrem-se que eu assisto basicamente aos primeiros episódios e que a minha análise pode ser superficial, então sinta-se à vontade para assistir as séries por sua conta e risco. Mas, que ninguém nos ouça, confie no meu feeling que eu sou bom nisso. Unreal, uma série que mostra o drama por trás das câmeras de um reality show, tipo aquele quem quer casar com um milionário. A série vem de uma chefe super fodona, um milionário dono do show, e o retorno de uma produtora que fez merda na temporada anterior com todo um climão criado, várias jogadas sujas, os problemas pessoais e psicológicos dos participantes e meu cérebro disse que essa merda não vale a pena. Série feita para o público feminino que gosta de melodrama e reality shows. The Whisper, série produzida pelo Spielberg, o que não é exatamente uma boa referência visto que ele produziu porcarias como Fallen Skies e Under the Dome. Agente do FBI, com um filho surdo que acabou de perder o marido, é convocada para resolver crimes envolvendo crianças que são induzidas a cometer crimes por um amigo imaginário. Seriam demônios? Ou uma conspiração secreta para dominar o mundo? Um assassino com poderes mentais? Alienígenas? A premissa da série não faz o menor sentido, e ela nem é tão interessante assim. Tem um clima Lost Fringe, sei lá. Mas ok, vamos criar mais um Arquivo X que é tudo o que o mundo precisa hoje. Brotherhood, comédia britânica bem bobinha sobre três irmãos que moram juntos. Eu não tenho muito pra falar sobre essa série, apenas que você não precisa perder seu tempo com ela. Stitchers, uma bobagem com uma agência super secreta que acessa memórias em cérebro de pessoas que já morreram através de uma tecnologia super maxi mega incrível. Aí eles contatam uma loira magrela, insuportável, supermodelo, supergênio, com a capacidade de resolver crimes para resolver rapidamente os crimes que a agência super secreta com uma tecnologia incrível não consegue. Claro que a magrela é filha do cara que criou a tecnologia para acessar a memória dos mortos. Eu não perderia meu tempo. Sense8, tudo o que você precisa saber sobre a série Sense8, eu disse neste vídeo, aproveite e assista a entrevista com os atores da série neste vídeo. Odd Mom Out, Deus, gente milionária, bonita, família, filhos, gente arrogante, blá 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 blá, série que acompanha uma mãe com três filhos em crise de meia idade, série para mulheres velhas e vazias, passou quinze minutos e eu parecia ter perdido uns dois dias da minha vida. The Interceptor, série policial inglesa, meio confusa e um tanto genérica. O cara é um agente que pega criminosos no meio de negociações, eu não entendi muito bem, eu confesso. Eu acho que a série é tão chata que eu não prestei muita atenção. Eu não gostei do primeiro episódio. Óbvio, genérico, sem graça, absolutamente nada de novo. Dark Matter, espaço, nave espacial à deriva, pessoas saindo da animação suspensa. Mais clichê impossível. Seis pessoas acordam em uma nave espacial sem saber quem são. Todos os personagens óbvios estão lá. A líder bonita, o fodão, o piloto, a adolescente gênio e por aí vai, e com todas as etnias, tem até a androide de plantão. A escolha dos atores é a mais genérica possível. Extremamente desinteressante. Série para meninos de quinze anos. Até o plot twist no final é bobo. Proof. Uma brilhante cirurgiã procura pela vida após a morte. Série médica para mulheres que se encaixa em todas as categorias que eu odeio em uma série. A principal delas é a protagonista mulher forte, que nada mais é do que uma mulher irritante e nervosa que grita o tempo todo com todo mundo, mas com uma tremenda carga dramática pessoal. Novelão. Deutschland 83, uma série alemã sobre a época em que haviam duas Alemanhas. Um soldado é convocado para ser espião, e é tudo mais ou menos igual ao de sempre. Vale pela curiosidade de uma época que a maioria de vocês não conhece, conheceu ou se importa. Tirando a parte histórica, me pareceu mais do mesmo. The Astronauts Wives Club é bem isso mesmo, clube das mulheres de astronautas, se passa nos anos da corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia. Mulheres irritantes que não se suportam, mas que precisam conviver entre si por conta do trabalho dos maridos e por causa de um acordo com a revista Life para uma matéria especial contando seus dramas pessoais e a corrida espacial. Uma bobagem feminina, que assim que a mulherada da série se juntou o meu cérebro começou a escorrer pelos ouvidos. Série exclusivamente para o público feminino, aparentemente baseada em fatos reais. Complications. Eu fujo de séries médicas, mas Complications é uma série médica meio ao contrário. Um médico cheio de problemas pessoais e estressado com o trabalho ajuda um menino baleado e acaba matando uns bandidos. Aí uma sequência de acontecimentos leva a pensar seriamente em se transformar em justiceiro e de repente ele se vê envolvido em algo muito maior. A série é cheia de clichês e ideias óbvias, mas foi a série que mais me segurou a atenção neste mês. Acho que é a coisa mais próxima de uma série de ação que eu vejo nos últimos meses sem ter agências secretas, governo e conspirações envolvidas. Série pra macho. The Saboteers. Minissérie norueguesa sobre um evento importante da Segunda Guerra Mundial. É baseado na história real de um grupo de noruegueses e franceses que se juntam para sabotar uma fábrica na Dinamarca onde os alemães estão provavelmente montando sua primeira bomba atômica. A minissérie levou dez anos para sair do papel e sua produção é muito boa. Passou em janeiro, nos países nórdicos, mas só estreou na Inglaterra neste mês. Então conta como série do mês. Killjoys. Ficção científica boba com caçadores de recompensas no espaço que agem em quatro planetas blá blá blá, com efeitos especiais toscos, roteiro tosco, atores toscos. Série pra moleques de doze anos. Ou não, porque eles não vão deixar os games de lado pra assistir essa porcaria. Mais uma série da sci-fi ruim que vai ser cancelada em três, dois... Bayless. Eu costumo gostar muito das séries da HBO, mas essa minissérie com The Rock no papel de um agente de jogadores americanos nada mais é do que uma reciclagem do texto da série entorragem. Os mesmos produtores, o mesmo diretor, o mesmo roteirista, só trocaram os atores. Aliás, os atores são bons e o ritmo é interessante, e parece até que existe uma boa vontade de fazer a série. Mas não é uma série boa, é mais do mesmo, e se você viu a entorragem sabe que não precisavam fazer um xerox dela. The Brink. Estou impressionado como a HBO conseguiu fazer duas séries meia boca de uma vez só. Pelo menos essa foi a minha primeira impressão sobre The Brink. Um secretário de defesa americana mulherengo tem que lidar com uma crise no Paquistão enquanto um pseudo-agente tenta sobreviver à loucura nas ruas de Islamabad. Os talentos estão lá e em alguns momentos eu senti uma homenagem a Doutor Fantástico do Kubrick. É mais uma sátira política exagerada do que uma comédia. A série foi criada para ter uma crise internacional diferente a cada temporada, se conseguir ter mais de uma temporada, claro. Inicialmente eu fiquei com a impressão de nheh, mas vou dar uma chance para a série. Another Period. Quando começou Another Period eu fiquei com o pé atrás, porque é uma série com câmeras na mão tremendo ao estilo The Office, estilo documentário, que fez tanta escola que eu não aguento mais ver esse estilo em novas comédias. Mas eis que eu me pego vendo uma série com humor ao estilo Monty Python, e me surpreendo com o nível do politicamente incorreto. A série se passa no começo do século passado e tem a ver com uma família milionária snob e seus criados. Em um momento extremamente criativo que me fez rir, dois irmãos transam. Por mais insano que possa parecer, essa é a melhor estreia do mês. Eu só estou curioso para saber por quanto tempo os roteiristas vão segurar a bronca. Mister Robot, o herói hacker que a galera da internet estava esperando, que na verdade é a história do herói, que de dia é uma coisa e que de noite é outra, com algumas nuances de clube da luta. Foda-se a sociedade, é o que você quer ouvir e o personagem grita, e você continua sentado na frente do computador esperando que alguém lá fora grite por você também. A série é boa, o ritmo é bom, tem personagens em situações óbvias, como a da Friendzone, e é muito fácil de ser consumida. Tem umas papagaiadas desnecessárias. Mas é ok, era para ser uma série curta, mas já foi renovada para uma segunda temporada. Humans. Uma sociedade com robôs que servem como empregados, entre outras coisas, que tem alguns que desenvolveram consciência. Até que nenhuma grande novidade, robô desenvolver consciência é uma coisa que a gente nunca viu antes, nem em série nem em filmes. Não é ruim, apenas desnecessária. Zoo. Animais se revoltam e passam a matar pessoas pelo mundo. Imagine The Walking Dead com animais no lugar dos zumbis, até a abertura da série lembra The Walking Dead. Série ruim, mal escrita, genérica, óbvia, mas do mesmo. É carro que não pega quando as pessoas vão ser atacadas, é carro que estraga no meio do caminho. Tudo para criar um drama que a série não tem. Herói básico, jornalista xereta básica, cientista especialista em animais para explicar o que está acontecendo. Bobagem desnecessária. Scream. Versão de TV da franquia de filmes de terror Pânico. O assassino sai matando todo mundo, nem uma grande surpresa, menininhas são lindas, os clichês estão todos lá e agora o assassino mascarado usa redes sociais. Tem uma metalinguagem legal e a série respeita o filme. Eu não acredito que vou continuar a assistir, mas não é uma série ruim. Veja. Me diga uma coisa, você assistiu a Mr. Robot? Se sim, deixe sua opinião sobre a série nos comentários. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. E assista aos outros filmes do canal. Uma curiosidade é a atriz Kristen Connelly estar em duas séries que estrearam no mesmo mês, The Whispers e Zoo. Isso pode significar duas coisas, um, a personagem dela morre logo em uma das séries, uma das séries já nasceu morta e só foi ao ar pra preencher espaço na programação. Se eu tiver que apostar é a segunda opção, e Zoo é uma série que nasceu morta. Um comentário sobre a série True Detective que eu não posso deixar de fazer. A série estreou agora a segunda temporada, que não é uma estreia do mês, já que é a segunda temporada, mas o povo está reclamando do que em True Detective? Eu vi gente reclamando da trilha sonora, a trilha sonora é foda, o único arco que não me agradou é o da policial, a mulher lá policial, mas a série é interessante, ela está interessante sim, e depois eu que sou chato.